Esclarecimentos e explicações sobre um novo decreto que traz, entre outras medidas, impedimentos ao direito dos servidores públicos de utilizar licenças. O decreto tem causado controvérsias entre os servidores do Estado. Hoje pela manhã, uma ratificação do decreto foi publicada no Diário Oficial do Estado, voltando atrás na exoneração de alguns cargos, como os de gestores de escolas regulares e técnicas do Estado. E para entender melhor o que pedem os servidores, como os policiais civis, a gente conversa agora com o presidente do CINPOL em Pernambuco, Rafael Cavalcante. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Bom, por que esse decreto acabou se tornando uma polêmica tão grande aqui no nosso Estado? Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bem, eu acho que, no mínimo, é um decreto que foi muito genérico. que não observou as especificidades de cada órgão, nem a situação de cada servidor. Porque não é só a questão dos comissionados que foram exonerados. Eu acho que isso aí é completamente compreensível, mesmo a gente sabendo que para a continuidade do serviço, alguns cargos comissionados precisavam ter mantido. Para que não haja interrupção no serviço para estar à população. Mas é normal e natural um governo que entre a fazer uma repaginação, fazer uma troca grande, ainda mais depois de um governo que está saindo, que passou oito anos, na verdade, 16 anos, juntando com o governo Eduardo Campos. Mas o grande problema é que esse decreto fala de outras coisas, como, por exemplo, concessão de licenças. Tem servidores que têm licença-prêmio, não só policiais civis, professores, médicos, enfim, que estão em gozo de licença-prêmio, que estão na iminência de guardar essa licença-prêmio, que é um direito do servidor. Ou então servidores que já estão gozando de licença sem vencimento. Ou seja, tem servidores que estão para tratar de fins particulares, estão há dois, três anos afastados, não estão recebendo pelo Estado, mas mantêm o vínculo porque tem um prazo legal para eles retornarem e reassumirem as suas funções. Essas pessoas estão longe e terem que voltar em cinco dias. É algo completamente impossível dessas pessoas, desses servidores conseguirem. Então, um decreto que traz muito transtorno. além da questão de chefias, por exemplo, ou todas as chefias do público executivo. Não ficou claro se está incluída a Polícia Civil, por exemplo, onde as chefias dentro de cada delegacia tem chefia de cartola, chefia de investigação, chefia setorial, titularidade de delegacia, se essas chefias também foram atingidas. Então, realmente causou um transtorno, um sentimento entre os servidores, não só os policiais civis, mas com todos os servidores com quem eu falei, com todos os sindicatos, de muita insegurança. E é uma coisa que realmente a gente não conseguiu compreender direito, como um dos primeiros atos do governo, algo que trouxesse, assim, mexesse tanto com a estrutura do Estado e trouxesse tanto transtorno, tanto para o servidor, além de pôr em risco a continuidade do serviço. Então, é sobre tudo isso que a gente vem pedindo a sensibilidade do novo governo Raquel para rever esse ato e que observem a situação de cada servidor para que tome uma atitude mais apropriada. Presidente, o decreto também exonerou todos os chefes das unidades policiais e administrativas da Polícia Civil de Pernambuco. Isso pode refletir diretamente no atendimento à população? Como isso pode interferir? Veja só, primeiro, só para vocês terem uma ideia, Rodrigo, ontem eu acionei os antigos gestores do Recurso Humano e da Polícia Civil, nem eles sabiam o que fazer, como proceder, nem sabiam como orientar os próprios servidores. Então, veja como pegou de surpresa todo o Estado. Nem na questão das investigações, algo que pode haver algum problema. Afinal de contas, os responsáveis por determinadas investigações, os chefes de cartório, não sabem mais se estão responsáveis por essas investigações, como se dá o funcionamento da delegacia sem essa chefia estar sendo assumida. Então, realmente, foi algo que deixou a gente muito preocupado com o funcionamento do serviço, porque ele pode ser interrompido, pode ser atrapalhado, e também com a vida do servidor. Não parei de receber ligações durante o dia todo ontem, buscando informações de como proceder, se deveriam voltar de licença, se a licença que foi concedida a dele, ou que tem um caso específico, foi revogada ou não. Então, foi algo que deixou a gente realmente sem muita orientação e, ao mesmo tempo, sem entender o tamanho e a dimensão desse decreto. Rafael, vocês pretendem, por exemplo, tentar algum encontro para dialogar com o governo Raquel Lira por meio do secretariado, ou até diretamente com a governadora? Vocês pretendem fazer essa solicitação? Porque vocês já pediram também a revogação do decreto, né? Houve alteração, mas não revoga ele por completo. Então, quais são os próximos passos aí que vocês pretendem fazer? Acho que é um governo que está começando, um governo que a gente tem muita expectativa que dê certo, principalmente na área de segurança pública. Afinal de contas, tanto nós, policiais, quanto a população parabocana vem penando muito, vem pagando muito nesses últimos oito anos por irresponsabilidade e má gestão do governo anterior. Agora, um dos grandes calos que a gente sempre detectou e um dos grandes problemas que contribuíram para a gente chegar nessa situação de criminalidade foi a falta de diálogo. Então, acredito sim que esse governo vai ter uma nova vertente, que a gente vai conseguir dialogar mais e dar a nossa contribuição enquanto representante de classe sobre quais os gargalos que a gente tem que eliminar para poder atender melhor a população. Mas, e por isso, nós vamos continuar tentando buscar essa conversa, essa articulação. Hoje, estou tentando, estou mandando um pedido de reunião tanto com a chefe de polícia que foi recém-nomeada e que a gente nem sabe se essa nomeação ela manteve ou tem que ser renomeada, mas também a secretária, a nova secretária de defesa social e com interlocutores do Palácio para poder ver se a gente consegue de forma muito tranquila expor quais são as questões dos servidores, quais são as questões de policiais para que haja uma revisão e haja um cuidado maior com quem efetivamente vai pôr em prática as políticas públicas desse governo, que são os servidores do Estado. Então, acho que começar mexendo tanto com isso e sem uma razão tão justificada, embora a gente entenda, volto a dizer, entenda que é necessário um governo novo fazer uma modificação, rearranjar e mexer um pouco com as estruturas, mas não, acho que não tão profundamente com os servidores que são efetivos. A gente não está falando de servidores comissionários de cargos de confiança na área média, nós estamos falando de servidores que estão policiais civis, professores, médicos que estão na estrutura do Estado e permanecerão na estrutura do Estado e que não sabem como vai ficar a sua vida efetiva nesse instante e como vai ficar o serviço que está sendo prestado à população nesse instante, simplesmente porque o decreto não deixou isso muito explicitado. Então, a gente vai buscar sim o diálogo que estão tentando articular para que haja uma possibilidade de a gente expor quais são as nossas questões e que apostamos na sensibilidade do governo para poder rever algumas medidas e não causar tanto transtorno nem a vida do servidor, do policial, nem a população e ao serviço que tem que ser prestado a ela. Presidente, essas exonerações já apresentam algum reflexo ou ainda é muito cedo para mensurar isso? Não, não dá para a gente dizer ainda, Rodrigo, o reflexo que tem no serviço que está sendo prestado à população hoje, mas deve ter menos de 24 horas que esse decreto foi posto. As instituições até onde eu estou acompanhando, elas ainda estão buscando entender, na verdade, o decreto, saber o alcance dele, saber o que pode ser feito, o que deve ser feito com ele dentro da Polícia Civil, por exemplo, as movimentações estão todas ainda precisando interpretar o que esse decreto diz e como aplicar dentro da Polícia Civil, mas eu acho que em dois, três dias a gente vai estar vendo reflexo disso e não gostaria que o reflexo fosse negativo, então é por isso que nós estamos tentando buscar esse diálogo e tentando mostrar o quanto de atrapalho essa forma genérica que esse decreto foi colocado ele pode trazer para o Estado. Perfeito, Rafael, a gente agradece bastante, né, aproveitamos aqui para dizer que os nossos microfones estão à disposição também do governo estadual, caso eles queiram responder. trazer uma resposta do que vocês cobram, vocês e outras entidades, porque ontem ao longo da tarde várias entidades posicionaram como sindicato dos médicos, dos professores, o próprio TSE que pode ter que devolver alguns servidores e afetar também os atendimentos, os serviços, enfim, Rafael, muito obrigada pela participação, a gente torce que acabe tudo bem, que a população não seja afetada, que os servidores não sejam afetados com essas mudanças e qualquer coisa estamos à disposição. Eu também agradeço o espaço, o sindicato está sempre à disposição da sociedade para poder esclarecer as coisas e para tentar trazer aprimoramento na segurança pública e no serviço prestado a toda a população. Esse é o nosso compromisso e espero que o governo, acredito que esse governo vai ter a sensibilidade para entender a realidade, entendo o intuito que a medida teve, só que na prática o que aconteceu foi realmente um recolício muito grande e mexendo com o direito dos servidores de uma forma muito injustificada. Então a gente vai buscar sempre o diálogo e buscar rever essa medida para que a gente possa atender melhor a população e também sem passar por cima do direito dos servidores e dos policiais. Um forte abraço, um ótimo dia a todos. Perfeito, a gente conversou aí com o presidente do Simpol, Rafael Cavalcanti. Só corrigirinho, tá gente?